Falei, vamos. Montaram os dois no carro e foram ali para a região do Conjunto Atenas. Chegando lá, eles estavam aguardando o elemento que iria vir fazer o pagamento. De repente, chegou um carro e parou atrás do veículo dele. Ele falou, é o cara, né? Abriu a porta, desceu para receber o dinheiro, só que o cara não estava lá para pagar. O cara estava lá para executar. E executou o rapaz na frente da esposa dele. Venha ver a reportagem. Nossa equipe esteve no local do crime. Coloca aqui, no balanço geral. Tudo aponta para uma execução sumária, pelas características do crime. A vizinhança ouviu mais de 10 disparos nessa rua do moradia Atenas, em Maringá, na noite desta segunda-feira. O alvo estava neste Corsa, um homem de 34 anos. Ele era acompanhado da mulher. Segundo ela, o casal foi até a rua para receber um dinheiro. Mas a testemunha não soube dizer exatamente quanto seria, nem por qual motivo. Informou a polícia que somente o marido sabia da negociação. Quem foi receber estacionou atrás do Corsa. Esperou a vítima descer do carro e começou a atirar sem parar. A vítima até que tentou fugir, mas não conseguiu. Correu por cerca de 20 metros e, atingido, caiu na lateral da rua. Não teve nenhuma chance de escapar da execução. As cápsulas de pistola ficaram espalhadas pela via. Foram tantos tiros que alguns acertaram veículos que estavam aqui na rua. Um deles acertou em cheio o pneu desse caminhão. O pneu que está murchando nesse momento. O tiro entrou aqui, nessa parte. Dá para a gente ver aqui, o Emerson vai mostrar para a gente. E o projétil está ali no asfalto. Falei com o dono do caminhão, o caminhoneiro. Ele disse que, por conta aqui do incidente, não vai ter como sair para trabalhar nesta terça-feira pela manhã. Polícia militar, polícia civil fecharam a rua na tentativa de ouvir testemunhas e também a mulher da vítima. Ela estava desesperada e em choque. A investigação prosseguia. Nós estamos aproximadamente 5 quilômetros do local do crime em uma estrada rural. Vocês vão entender por que a gente está aqui. Neste local, a polícia encontrou um carro pegando fogo. É um Ford Ka que ainda está sendo consumido pelas chamas. E a suspeita é que esse veículo teria sido utilizado pelos criminosos para cometer o homicídio. A vítima foi identificada. É Fernando Aparecido Gonçalves, de 34 anos, executado violentamente em Maringá.